E alá malta sejam muito bem vindos a mais um episódio do Watch Dogs Espero que tenham vindo a gostar desta série E vamos para a próxima emissão Que é já aqui mesmo E alá Gato, cara de passarinho Ela também adora gatos Por que você está atrás dessa garota sem noção? Não estou Preciso encontrar o tio dela rápido e ela vai me mostrar o caminho Ok, tenho alguma coisa Ela postou uma foto hoje de manhã, o traje do dia dela, cabelo preto e óculos E ela está mostrando uma mochila verde Obrigado redes sociais Já é um começo Continua procurando Pelas vezes vamos ter que procurar aqui Alguém Que nos vai levar a outra pessoa Mas como é que eu vou encontrar essa pessoa? Por que tantos detalhes? Não preciso de um histórico, Clara Só do local Ei, eu só fiz uma busca e a informação apareceu Eu não controlo o conteúdo Espera, perfeito Ela acabou de postar um status novo Ela está dentro do Connelly Square É uma estrutura de vidro, está bem perto de você Muito bem, bom trabalho Agora deleta tudo A pessoa que eu procuro está aqui dentro Ah, o que é este? Ah, o que é este? Ah, o que é este? Alô Alô Senhorita Tucci Sou o Dr. Hyatt Do Chicago General Hospital Recebemos o exame de sangue do seu tio Mas ele só nos deu o seu telefone Sabe como podemos contactá-lo? É urgente Não, lamento Há anos que eu não falo com o meu tio Ok, obrigado, senhorita Espere É, e aí, tio Andy? Helena Você precisa de ingressos de novo? Não, escuta, eu recebi uma ligação esquisita Eu acho que a polícia está te procurando Que? Sua ligação só deu uma pista para eles rastrearem Desligue agora Consegui Cadê você, Angelo Tutti? Aqui está você Angelo Tutti Esse cara está conduzindo a transferência de prisão da minha testemunha Alguém está pagando Tutti pela identidade do vigilante Alguém quer o meu nome Boa sorte com isso Eu já estou ficando nervoso Estou rastreando o GPS Vou desligá-lo antes que ele chegue na prisão Boa Vamos agarrar aqui um Quarmon E vamos A procura O gráfico deste jogo está excelente Apesar de ser um jogo que está divulgado os gráficos que este jogo utiliza é mesmo lindo Está aqui à frente O nosso objetivo Está aqui à frente O nosso objetivo É O nosso objetivo Perce Tem um tempo? Pode falar Parece que você arranjou uns inimigos Talvez muitos Prepare-se para enfrentar alguns problemazinhos indo em sua direção Algum mercenário por ai Precisamos de ajuda Mata a pele e ele vai Pronto, mas o objetivo de uma longe já está concluído Foi fácil Esta aqui foi lua a moto E vamos só dar cabo destes Inimigos Não acho para salvar Não acho E pronto, é isso Espero que tenham gostado da série Já sabem, se ainda não se subscreveram no meu canal Não se esqueçam de subscrever E não se esqueçam também de dar aquele like de apoio Porque Isso vai me ajudar bastante E pronto, malta É isso Foi Agora Abandonou o carro Acerte ele Cuidado Vai para cima dele, anda Bloqueios Acerte ele Acerte ele Acerte ele Acerte ele Pega ele Passa por cima dele Anda, vai Vai O alvo está a pé Vai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL